Com certeza o tão sonhado Natal Iluminado de 2020 comecei a acontecer hoje, sexta-feira, no dia de novembro. Era para ter iniciado desde o dia primeiro, mas infelizmente por força da eleitoral, por força da decisão de iniciar hoje. Nós respeitamos e entendemos que o Natal Iluminado ele traz a alegria do nosso povo, ele traz a família de volta, ele traz os pais, os avós, os netos, o que faz com que o comércio comece a agir, a renda comece a voltar para a nossa população. E eu tenho certeza que a partir de manhã o nosso comércio é um outro comércio. Vamos continuar apresentando inovações, vamos apresentando a população do Caxias, aquilo que o Natal sente melhor. Além de trazer essa autoestima, nós vamos fazer com que a geração de empreendedor possa ser do princípio do Caxias e trazendo essa autoestima, essa alegria do povo do Caxias, que é tão grande e tão contagiosa, nós vamos externar cada vez mais o nosso município de Caxias nos quatro cantos territoriais do nosso estado, consequentemente o Brasil todo. Podem escrever, em quatro anos Caxias já superou o arco de expectativa de todos aqueles que acreditaram e não acreditaram no nosso Natal Iluminado. E nos próximos quatro anos Caxias estará em todo o Brasil conhecendo o campo de todos, o Natal Iluminado, o nosso município de nosso estado. Com certeza, o Natal veio pra ficar, é impossível ver a cidade de Caxias sem o Mirante da Malaiata, mas é impossível mais ainda ver Caxias sem o Natal Iluminado, uma cidade do Nordeste que plantou as coisas conhecidas como a gramada do Nordeste. Isso mostra tudo aquilo que se faz com amor. Obrigada.